Justiça pela fé versus a batalha versus folhas e peles ou armagedon, ou seja, o armagedon seria folhas e peles, é o que nós vamos ver agora, como que folhas e peles pode ser armagedon, essa é a proposta do estudo dessa manhã. Justiça pela fé nós já vimos que é obediência à lei, nós vamos ver isso aqui de maneira destrinchada daqui a pouco, essa primeira parte nós já avaliamos, o armagedon é verdade versus erro, nós vamos ver também, nudez, condição de pecado, folhas, justiça própria, peles, justiça de Cristo, ok? O primeiro nós já avaliamos, então nós não vamos avaliar, vamos avaliar somente os outros elementos que estão grifados aqui em azul. Antes de nós avançarmos para estudar esses outros aspectos, nudez, folhas e peles, eu gostaria de fazer uma breve apresentação sobre o armagedon versus verdade versus erro, tá? Porque muitas pessoas pensam tanto no armagedon e o conflito e uma coisa assim tão grandiosa, fazem-se filmes, escrevem-se livros, né? O nome armagedon, o nome forte, encorpado, armagedon. Então eu gostaria de estudar um pouquinho com vocês sobre o armagedon de maneira rápida. Não que eu vou falar rápido, mas objetivo. Ó, se por acaso vocês não conseguirem pegar os versículos, tá? Depois eu posso falar também, depois do estudo eu posso passar todos. Ok. Capítulo 16. Bom, de Apocalipse. O livro do Apocalipse, para memorizar o versículo do armagedon é fácil. 16, 16. Tá? Apocalipse 16, verso 16, tem o verso central que fala sobre o assunto. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. O armagedon. Então nós vamos estudar, nesses primeiros minutos, esse tal do armagedon. E interessante que o armagedon acontece, pelo menos está registrado, após o derramamento da sexta praga, tá? Mas vamos avançar aqui, capítulo 16, versículo 13 de Apocalipse. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Nós sabemos o que são esses elementos, né? Então nós não vamos abordar isso aqui agora. Verso 14. Porque são espíritos de demônios que fazem milagres, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis e dos poderosos da terra, para os conquistar e congregar para a batalha do armagedon, daquele grande dia do Todo-Poderoso. Então a batalha do armagedon vai acontecer no grande dia. No grande dia. Então nós já sabemos quando é que ela vai acontecer. No grande dia. Agora quando será o grande dia? Sabemos que ela vai acontecer no grande dia. Vamos ver então aqui em Apocalipse, ou pelo menos a partir daqui, qual seria este grande dia. E aí nós já sabemos, nesse grande dia, a batalha do armagedon vai acontecer. Vamos avançar aqui comigo para Jeremias, capítulo 30. Jeremias. Eu vou fechar essa primeira parte, aí a gente traz para a discussão, tá, Davi? Eu vou fechar a primeira parte, aí eu te dou a oportunidade de falar. Só para... Jeremias 30, para ficar direitinho. A gravação também. Nós estamos interpretando o quê? Armagedon, que é armagedon. Ok? E o outro ponto que nós estamos interpretando, quando será o grande dia? Do Senhor. E nesse grande dia do Senhor vai acontecer a batalha do armagedon. Capítulo 30 de Jeremias. 30, verso 7. Exclama. Ah! Porque aquele dia é? É, no meu tá grande. Porque aquele dia é grande. Então, encontramos aqui já um grande dia. Que não houve outro semelhante, nem haverá. E é tempo de angústia para Jacó. E porém, ele, porém, será salvo. Então, aqui está falando que o grande dia do Senhor é o dia da angústia de Jacó. Daniel 12, verso 1, diz assim. E naquele tempo se levantará Miguel. Quando Miguel se levanta, está indicando que houve o quê? Começou o tempo de angústia. Isso. O fechamento da porta da graça. O início do tempo de angústia. Então, diz lá. Daniel 12, 1. E naquele dia se levantará Miguel, o grande príncipe. Se levantará a favor dos filhos do seu povo. E haverá, então, um tempo de angústia, qual nunca houve. Então, quando Miguel se levanta, o texto diz que começa o tempo de angústia. E Jeremias, capítulo 30, verso 7, diz que o tempo de angústia é o grande dia do Senhor. Então, já temos alguma informação. Vamos confirmar com outros versículos. Mas aqui já está dizendo que o grande dia do Senhor, no qual acontecerá a batalha do Armagedom, seria depois do fechamento da porta da graça. Vamos avançar aqui para Joel. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Daniel, Oséias, Joel. Verso 31. Diz assim. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. Nós sabemos que essas coisas já se cumpriram. E a Bíblia diz que elas deveriam mesmo se cumprir antes do grande dia do Senhor. Então, o texto diz, olha, antes do grande dia do Senhor, o céu vão escurecer e a lua vai se tornar em sangue. Olhem o versículo 11 do mesmo capítulo do mesmo livro. Versículo 11 diz assim. O Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o grande dia do Senhor é muito temível. E quem poderá suportar ou subsistir? Então, o texto está dizendo, olha, o grande dia do Senhor é terrível. E quem poderá subsistir? Ele fez a mesma pergunta que João faz em Apocalipse 6, verso 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, o grande dia, quem poderá subsistir? Então, o grande dia da ira do Senhor, segundo Apocalipse 15, versículo 1, é o dia em que as pragas vão ser derramadas. Então, nós já sabemos uma coisa. Esta batalha do Armagedon vai acontecer em algum momento após o fechamento da porta da graça. Ficou claro até aqui esse ponto? Ficou ou querem ver mais versos? Tá bom já, né? Ok, então vamos em Apocalipse novamente 16. Apocalipse 16. O sexto anjo, verso 12, Nós podemos, então, detectar que o quinto anjo e o sexto anjo derramam juízos contra Babilônia. O quinto anjo derrama sua taça sobre o reino da besta e o sexto derrama sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates representam pessoas que são adeptos desse sistema que o abandonarão. Ou seja, a água vai secar. Porque, na verdade, a Bíblia diz que a água representa povos, né? Não é o que o capítulo 17 diz, no verso 18? E a mulher que é viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E esta mulher está assentada sobre muitas águas. Então, as muitas águas que mantêm Babilônia são povos, mas quando o sexto anjo derramar a sua taça sobre esse rio vai secar. Em que sentido vai secar? Eles vão ver que aquele sistema não tem o favor de Deus, como eles diziam que possuíam. Eles vão olhar e falar, mas esse sistema que se diz santo estão sofrendo as pragas assim como nós? E nesse momento eles vão se voltar contra esse sistema. O capítulo 17 de Apocalipse, o verso 16 diz assim, As pessoas que apoiavam aquele sistema vão deixar de apoiar, vão partir para destruir o sistema. Nós já sabemos disso, de leitura da irmã White, que fala que eles vão destruir os seus líderes que os enganaram. Então, é isso que está acontecendo. E interessante que no momento em que esse conflito acontece, no momento em que esse conflito acontece, é introduzido, então, a batalha do Armagedon. A irmã White fala assim no livro Maranata, página 255. Ela diz assim, Então, na verdade, a batalha do Armagedon é simplesmente a verdade e o erro em nítido conflito. Vai ser quando todas as pessoas vão olhar para aquele sistema apóstata e vão reconhecer que, na verdade, eles sempre estiveram com um erro. E aí o que acontece nesse momento, Apocalipse... Não. E aí o que acontece naquele momento, Apocalipse 16, verso 19. E a grande cidade que sofreu as duas pragas, a quinta e a sexta, fendeu-se em três partes. Caiu no seu aspecto econômico, no seu aspecto civil, político, e no seu aspecto religioso. Houve um naufrágio desse sistema. Esta é a batalha do Armagedon. É quando um pequeno grupo vai batalhar contra o erro. Olhem o capítulo 17, verso 14, referindo-se também a essa batalha. Diz assim, Apocalipse 17, verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, contra Jesus, mas o Cordeiro os vencerá. Por quê? Porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele chamados, eleitos e fiéis. Então, Cristo vai vencer na batalha do Armagedon, na pessoa dos seus fiéis, na pessoa dos seus eleitos. Então, é nesse momento que a verdade e o erro vai alcançar flagrante contraste. Verdade e erro. E a verdade vai prevalecer. Em suma, isso é o Armagedon. É quando existe um conflito, e aí chegamos aos resultados desse conflito. Afinal, aonde existe a verdade e aonde existe o erro. Nesse momento, quando os adeptos de Babilônia abandonarem aquele sistema, vai ficar evidente que Babilônia sempre esteve com o erro e os verdadeiros fiéis e eleitos estarão com a verdade. Mesmo que eles enxerguem o erro em Babilônia, já não haverá mais tempo para a salvação, porque a porta da graça já vai ter sido cerrada. Apocalipse 17, verso 14. Ok, agora vamos avançar fazendo o seguinte. Vamos ver um exemplo disso na Bíblia. Vamos ver o exemplo disso na Bíblia. A Juízes 5. A palavra Armagedon significa monte megido ou lugar de tropas. Significa isso, Armagedon, monte megido, ou lugar de tropas, dependendo se for no grego ou no hebraico, mas no hebraico seria monte megido. Então, toda vez que nós vemos na Bíblia monte megido, é uma outra palavra para Armagedon. Olhem aí, Juízes capítulo 5 comigo. Aqui em Juízes 5 não vai aparecer a palavra Armagedon, mas vai aparecer a palavra Megido, que seria a mesma coisa. Olhem em Juízes 5, no capítulo, no verso 19. Aqui foi uma batalha que Israel travou, na época, contra uma nação inimiga. E o verso 19 diz assim, Juízes 5, 19. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanáque, junto às águas do Megido. Não tomaram despojos de prata. Então, aqui nós temos uma batalha entre Israel e Taanáque, onde Israel foi vitorioso. E justamente aconteceu em Megido. Então, aqui nós temos uma batalha do Armagedon acontecendo. A verdade batalhando contra o erro. A nação de Israel, naquele momento, guiada pelo Senhor, batalhando contra essa nação gentílica que estavam a pleitear. O verso 20 diz, Desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Cisera. Verso 21. O ribeiro de Kizom os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Kizom. Pisastes a minha alma à força. Interessante que agora entra um novo elemento, o ribeiro de Kizom. Interessante que esse ribeiro de Kizom tem a sua origem onde? Em Megido. Então, nós temos uma palavra para Armagedon, que é Megido. Mas também temos outra palavra para Megido, e Armagedon, que seria o ribeiro de Kizom. Esse conflito aconteceu em Megido, porém, às margens do ribeiro de Kizom. Ok? Então, se atentem ao detalhe. Armagedon, Megido, lugar de tropas, lugar de batalha. E aqui Israel batalhou contra uma falsa nação, justamente em Megido, mas às margens do rio Kizom, do ribeiro de Kizom. Agora olhem comigo, Juízes 1º Reis 18. 1º Reis, capítulo 18. Aqui foi o conflito que aconteceu entre Elias e os profetas de Baal. Então, aqui aconteceu um Armagedon, a verdade contra o erro, o bem contra o mal, a justiça contra a injustiça. E nós sabemos que Deus operou maravilhosamente bem aqui e conseguiu colocar a verdade no seu devido lugar. No seu devido lugar. E depois que Deus conseguiu estabelecer a verdade como absoluta, ou seja, Deus foi vitorioso em Elias no Armagedon, olhem aqui o versículo 38, do capítulo 18. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego em redor do holocausto. Verso 39. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Notem que aqui houve uma vitória. O erro foi derrotado pela verdade. Muitos fiéis de Israel, sabemos que seriam sete mil, sete mil e um, porque tem Elias também, se posicionaram a favor da verdade, vencendo nesta batalha. E o verso 40 diz, E Elias lhes disse, lançar em mão dos profetas de Baal, os que ficaram com o erro, que nenhum deles escapem. E lançaram mão deles, Elias, e os levaram até o ribeiro de Kizom, para ali os matar. Bom, não pode ser coincidência, né? Não pode ser coincidência. Elias matou lá no monte, falou, agora vamos levar todo mundo para o ribeiro de Kizom, porque é no ribeiro de Kizom que é o Megido, que é o Armagedom. Então, eles foram levados para o ribeiro de Kizom e ali eles foram mortos. Ali houve, então, uma vitória da verdade na batalha do Armagedom de maneira plena. Chegamos à conclusão que o Armagedom simplesmente é a batalha que existe entre o erro e a verdade. ela vai ser no seu aspecto máximo presenciada nas pragas, quando as pragas caírem exatamente sobre o trono da besta, a quinta e a sexta. Mas todos nós, no nosso dia a dia, passamos pelo Armagedom. Todos nós. Jesus só vai voltar, o Armagedom está no capítulo 16, ele só vai voltar no capítulo 19 ainda. Então, seria justamente dentro do período do derramamento das sete pragas. porque quando Jesus volta já não tem mais conflito. Ali é só pronunciamento de sentença. Não tem mais conflito, né? Agora, nesse período tem conflito. A irmã White fala que eles vão levantar espada para matar os santos e as espadas vão derreter, né? Ela fala que os anjos vão personificar guerreiros e proteger os fiéis. Esse aí vai ser o momento. Das pragas. Ok, vamos avançando aqui, então. Todos nós passamos pelos nossos Armagedões. Por exemplo, José. José, quando esteve diante da mulher de Potifar, ele enfrentou um Armagedom ali. Na verdade, o Armagedom de José durou 11 anos, porque ele foi com 17 anos como escravo para o Egito, foi comprado por Potifar e ficou até os 28 anos na casa de Potifar. E Gênesis 39 diz assim que É claro que eu não sei se foram todos os dias durante 11 anos, mas durante 11 anos ele ficou exposto a este assédio. O texto diz E todos os dias a mulher de Potifar dizia Deita-te comigo. E José resistia nessa batalha. No entanto, chegou o momento do fechamento da porta da graça para José no sentido de que o conflito teria que ser agora de maneira preeminente apresentado. E a irmã White fala no Patriarcas e Profetas na página 217 que chegou o momento em que todo o universo parou para ver o que ia acontecer porque Satanás decidiu ir agora até as últimas consequências para mostrar que a verdade é inferior ao erro. Ou seja, desta vez José vai se deitar com ela. Ele tinha agora 28 anos e quando ela viu que estava só em casa o texto diz que ela tentou pegá-lo à força e arrancou a roupa dele. A irmã White fala que naquele momento ali ela diz no momento em que a mulher de Potivar investiu em José lhe veio na sua mente dois quadros tum, tum verdade, erro e ela segue dizendo de um lado estava escrito se eu ceder prazeres recompensas se eu se eu não resistir se eu ceder e ficar com esta mulher se eu resistir prova sofrimento e possivelmente a morte. Esse foi o quadro que se pintou na mente de José. Se eu fico com esta mulher eu vou desfrutar de muitos prazeres da carne. Potifar era eunuco aquela mulher era ia ser uma esposa pra ele é claro que com engano com mentira ele sabia que ele teria prazeres na carne e ele sabia que se ele rejeitasse aquele convite sofrimento prisão e possivelmente a morte. E o texto diz assim o texto diz assim todos os anjos do céu pararam expectantes para ver qual seria a decisão que José ia tomar. Patriarcas e profetas 217. Todos os anjos ficaram observando será que ele vai aceitar? Será que ele não vai aceitar? Será que ele vai aceitar? Será que ele não vai aceitar? E ali alcançou um clímax a batalha do Armagedon na vida de José. A verdade e o erro em pleno conflito. E nós sabemos que José escolheu qual parte? A verdade. E novamente o Armagedon ali foi vencido pela verdade e o erro foi novamente subjugado. Então em muitos lugares nas escrituras nós vamos ver o Armagedon sendo travado. Davi travou o Armagedon. Ele de cima do seu palácio olhou e viu uma mulher linda nua. Ele como rei sabia eu tenho poder para ter aquela mulher a hora que eu quiser. Mas a lei me proíbe de fazer isso. Houve um Armagedon ali naquele momento. Verdade e erro em conflito. Verdade e erro em conflito. Mas nós sabemos que no caso de Davi infelizmente Davi foi derrotado. Infelizmente Davi foi derrotado. Foram dados passos para que se alcançasse o ápice daquele conflito. Ele falou procurem saber quem é esta pessoa. Olha, ela é casada. a esposa de Urias, o Eteu, etc, etc. Ele podia ter naquele momento retrocedido. Mas no ápice do conflito ele disse traga até aqui. Daniel quando foi para a Babilônia ele também enfrentou uma batalha do Armagedon. Ele tinha somente 15 anos segundo o livro Cristo Triunfante página 172. Ele tinha 15 anos de idade. Ele tinha sido castrado segundo Isaías verso segundo Isaías capítulo 39. Ele tinha sido castrado então ele estava sofrendo terríveis assolações e chegando em Babilônia diante dele foi pintado dois quadros. se você não come da mesa do rei o que que poderia acontecer? Morte morte se você come da mesa do rei você vai ter favores você vai ter privilégios e então começa a batalha do Armagedon Daniel 1 8 diz assim e Daniel decidiu com 15 anos no seu coração não se contaminar com o pecado de Babilônia Daniel decidiu no seu coração ele foi para governar Babilônia não para ser governado por ela assim como José se tornou governador do Egito e não foi governado pelo Egito ele decidiu no seu coração então teve início a batalha do Armagedon ele procurou o chefe dos eunucos e disse olha eu não quero comer esta comida nos experimenta um tempo e isso era a batalha acontecendo verdade erro conflito e aí o chefe dos eunucos não aceitou falou não eu posso ter problemas se eu fizer isso então ele demonstrou ainda mais fé e valentia porque aí ele foi a um subordinado do chefe dos eunucos ou seja ele pediu ele pediu ao gerente geral o gerente geral não aceitou então ele falou então vou conversar com o chefe dos serviços gerais ele fez isso ele foi conversar com o cozinheiro depois dos dias acordados eles foram encontrados muito mais fortes e gordos de músculo o texto diz de músculo o texto diz estavam mais gordos de músculo ficaram mais fortes e o armagedon então foi vencido verdade versus o erro e novamente vemos a verdade prevalecer isso é armagedon verdade versus erro justiça versus injustiça santidade versus impureza isso é armagedon vamos avançando então ok vamos ver todo esse esquema aqui registrado na bíblia vamos em gênesis vamos ver isso aí na história de adão e eva tá adão e eva adão e eva cumprem tudo isso aqui ó geralmente eu uso histórias conhecidas pra facilitar a assimilação porque eu uso bastante a história do gênesis que todo mundo conhece então é mais fácil da pessoa assimilar ok primeiro a questão José castrado né Daniel Isaías 39 olha aí pra você ver Isaías 39 Ezequias não cumpriu a vontade do senhor e por isso veio o juiz olha nos seus dias eu não vou permitir que essa cidade seja destruída mas nos dias dos seus filhos isso vai acontecer e aí veio o juízo Isaías 39 verso 6 eis que virão dias diz o senhor a Ezequias em que tudo quanto houver na tua casa tudo aquilo que entesourou você e seus pais até o dia de hoje será levado pra Babilônia e aqui não ficará coisa alguma e até mesmo os teus filhos que procederem de ti que você gerou serão tomados para que sejam feitos eunucos e sirvam ao palácio de Babilônia então aqui já estava profeticamente indicado que eles iriam sofrer essa terrível agressão além disso é muito assim além disso é sabido de maneira empírica que as pessoas que serviam nos castelos para proteger a integridade das mulheres do rei porque um rei às vezes tinha mil mulheres no caso de Salomão eles castravam os homens para que não oferecesse nenhum tipo de violação para as mulheres mas a Bíblia aqui já diz também que eles seriam feitos eunucos no sentido espiritual tem Paulo disse assim há pessoas que se fazem eunucos pelo reino dos céus outros nascem eunucos e outros são feitos eunucos no sentido espiritual sim agora vamos ver a questão da idade que a irmã já falou lá e assim sucessivamente Gênesis 37 2 diz assim estas são as gerações de Jacó sendo José da idade de 17 anos e tal 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 foi quando ele foi vendido o capítulo fala sobre José sendo vendido então ele foi vendido com 17 anos capítulo 41 aqui é José ó José vendido José vendido 17 anos agora capítulo 40 verso capítulo 41 verso 46 e José era da idade de 30 anos quando foi apresentado a faraó ok? 30 anos certo? então de 17 até 30 se passaram quantos anos? 13 anos ok? agora avancem aí para o capítulo 41 capítulo 41 todos estão lá? e aconteceu que ao fim de dois anos inteiro que José permaneceu na prisão faraó mandou chamá-lo então 13 menos 2 é igual a 11 anos né? deu para acompanhar o raciocínio? Gênesis capítulo 2 o objetivo para tornar mais lúdico possível o assunto nós vamos ver esses passos aqui na experiência de Adão e Eva nós vamos perceber que eles tiveram uma mensagem de justificação pela fé que deveriam obedecer enfrentaram a batalha do Armageddon caíram em nudez se vestiram com folhas de pele e depois com peles de ovê se vestiram com folhas e depois com peles então tudo isso aqui aconteceu na história de Adão e Eva e tudo isso aqui acontece na sua história e na minha história quase todos os dias independentemente da proporção mas isso acontece na nossa história Gênesis capítulo 2 todos estão lá? ok primeira coisa a justiça pela fé é o que? obediência à lei Gênesis 2 versículo 16 e 17 diz assim e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo de toda a árvore do jardim comerás livremente verso 17 mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela porque se vocês comerem certamente morrerás certamente morrerás ou seja em Gênesis 2 17 nós temos uma ordem que deveria ser expressamente obedecida deveria ser expressamente obedecida ok vamos avançar para o segundo tópico Armagedon olhem aí o capítulo 3 comigo o capítulo 3 nós vamos ver a batalha da Armagedon acontecendo tá verso 1 Gênesis 3 verso 1 ora a serpente era um animal muito astuto mais do que todos os animais que Deus tinha feito e esta disse a mulher é assim que Deus disse não comereis das árvores do jardim 3 verso 2 agora e disse a mulher a serpente do fruto das árvores do jardim comeremos mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus não devemos comer o que que está acontecendo nesses primeiros versos que a gente está vendo aqui nós estamos vendo um conflito entre a verdade e o erro Deus disse uma coisa Satanás está alegando outra coisa isto é Armagedon verdade erro e quem iria ferir a batalha aqui nesse momento quem iria ferir a batalha Eva Eva iria ferir a batalha do Armagedon porque olha ela tinha informação Deus disse que não era pra fazer esta é a verdade que deve ser obedecida e Satanás disse no verso 4 de Gênesis 3 Deus disse em Gênesis 2 17 certamente morrerás em Gênesis 3 4 a serpente disse certamente não não morrerás então nós temos duas ideias duas ideologias duas propostas em conflito ou seja uma verdade em um erro uma mensagem de justiça outra mensagem de justiça e Eva iria travar agora a batalha do Armagedon e disse a serpente a mulher certamente não morrerás verso 5 do capítulo 3 porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes abrir-se-ão os vossos olhos e sereis semelhantes a Deus e aí segue o relato verso 6 e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer agradável aos olhos e também para dar entendimento olha o ápice chegando do conflito e ela tomou do fruto e comeu e o deu também ao seu marido chegamos ao fim da batalha quem venceu a verdade ou o erro? a verdade ou o erro? o erro venceu Eva foi derrotada nessa batalha do Armagedon ela foi derrotada não só ela porque o texto no final diz e também deu ao seu marido aí a irmã White expande isso no História da Redenção de maneira fantástica ela fala que quando Eva se aproximou de Adão ela lhe parecia muito mais bela e tentadora e aí houve o que na mente de Adão? um Armagedon ele sabia que ele deveria fazer o que? rejeitar por mais que ele amasse aquela mulher ele deveria ter rejeitado e houve um conflito na mente de Adão se eu como eu vou partilhar da sorte dela que segundo Gênes 2.17 é a morte se eu não como eu vou perdê-la e esse conflito por um momento ficou na mente de Adão como? não como? como? não como? e infelizmente a verdade caiu por terra ali também Adão comeu na batalha do Armagedon o primeiro par foi derrotado e agora nós temos que avançar quando nós perdemos uma batalha precisamos nos recompor precisamos nos recompor olhem o capítulo 2 versículo 25 capítulo 2 versículo 25 nudez nudez é condição de pecado Gênesis 2 verso 25 Adão e Eva viviam nus e não se envergonhavam então eles viviam o que? nus nós sabemos que existia a glória de Deus que os velava envergonhados exatamente a glória de Deus nos cobria e a vergonha na verdade foi o conhecimento do pecado o conhecimento do pecado que trouxe vergonha o conhecimento do pecado que traz malícia o conhecimento do pecado é que faz com que um homem não pode ficar diante de uma mulher que não esteja com roupa isso é o conhecimento do pecado e eles acessaram esse conhecimento versículo 7 de Gênesis 3 nudez condição de pecado diz assim então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus nudez condição de pecado olhem aí Ezequiel 16 só pra gente consubstanciar um pouco mais essa ideia de que nudez é igual a pecado já ficou claro ali mas pela boca de duas ou três testemunhas melhor será Ezequiel 16 aqui fala sobre o título desse capítulo é a menina que se tornou uma prostituta quem é essa menina? Israel Jerusalém o texto até diz ser o verso 3 o verso 2 filho do homem fazem conhecer a Jerusalém os seus pecados então aqui nós temos Jerusalém o povo de Deus e aí o texto diz que eles viveram no Egito e tal e tal e o verso 7 diz assim eu te fiz multiplicar como o renovo do campo e crescestes e te engrandecestes e chegastes a ser grande de formosura avultaram os teus seios e cresceram o teu cabelo mas existia um problema você estava estava nua e descoberta até redundante nua e descoberta ou seja qual era a condição de Jerusalém nesses dias? estavam oferecendo Jeremias 7 diz que estavam oferecendo sacrifícios a rainha do céu estavam queimando os seus filhos a Moloque estavam praticando toda sorte de pecado terrível fizeram casinhas para os sodomitas no templo para os sodomitas viverem no templo então essa era a condição de Jerusalém terrível homossexuais e o verso 18 diz e passando eu junto de ti verso 8 vi-te e eis que ao teu tempo era o tempo dos amores e estendi sobre ti a água do meu manto e então cobri a sua nudez então nudez está relacionado a pecado está relacionado a pecado Apocalipse 3 aonde nós vamos agora em Apocalipse 3 vocês sabem Apocalipse 3 todos estão lá Apocalipse 3 versículo 18 aqui é nós temos um versículo na Bíblia Apocalipse 3 18 diz assim aconselho-te que de mim Laodiceia compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas se ela deve ser vestida porque ela está nua e não apareça o que? a vergonha da sua nudez então esta igreja está em qual condição? na mesma condição que estava em Jerusalém está em pecado porque a Bíblia diz que ela está nua então nudez é condição de pecado vamos lá Gênesis novamente capítulo 3 folhas folhas é uma representação da justiça própria folha é uma representação da justiça própria a tentativa do homem de cumprir por suas próprias forças o plano de Deus me dê um exemplo de alguém que tentou cumprir a vontade de Deus na vida pelas suas próprias forças isso mesmo Abraão Deus falou assim Abraão você vai ter um filho e aí Abraão falou bom já que o Senhor não é tão competente para cumprir isso eu vou dar uma ajudinha está demorando muito e aí ele contraiu Núpsias com a outra mulher e teve um filho e este filho foi o filho da promessa? não não foi o filho da promessa mas Deus repreendeu Abraão porque logo depois que Ismael nasceu Deus falou o que? circuncide o seu prepúcio ou seja pelas suas forças você não vai lugar nenhum por mais que exista o aspecto higiene que Deus pediu para que o homem fosse circuncidado cortar a pele do prepúcio todos sabem o que é isso? existia um fator além disso não era só a higiene Deus queria que ficasse diante de toda a geração de Abraão de maneira nítida que o homem não tem condição de cumprir o propósito de Deus pelas próprias forças toda vez que um homem era circuncidado estava demonstrando que o homem é impotente para cumprir a vontade de Deus pelas próprias forças foi justamente o que Adão e Eva tentaram fazer capítulo 3 verso 7 diz e os olhos de Adão e Eva foram abertos e eles conheceram que estavam nus e logo fizeram o que? colheram folhas de pigueiras e fizeram para si aventais com qual objetivo? cobrir a sua nudez cobrir a sua nudez e olhem só o que diz Jó capítulo 31 Jó 31 olhem aí comigo Jó 31 verso 33 se como fez Adão disse Jó em cobrir as minhas transgressões ocultando o meu delito do meu seio então qual era a atitude qual era a intenção de Abraão? se como Adão cobri as minhas transgressões Adão tentou cobrir as suas transgressões Adão achou que Deus não teria condição de ver além de uma folha de figueira ele tentou pelas obras reparar o erro que ele cometeu desculpas ele falou não eu consigo resolver esse problema igual Adão não eu consigo resolver esse problema eu vou dar um jeitinho mas as nossas obras não podem cobrir as nossas iniquidades olhem aí comigo Isaías 59 Isaías 59 as nossas obras por melhores que sejam não podem cobrir as nossas iniquidades o verso 6 diz assim Isaías 59 6 as suas teias e a irmã White fala no desejado de todas as nações na página 458 que estas teias aqui que estão se referindo eram as obras dos fariseus com as quais eles procuravam cobrir as suas iniquidades essas teias verso 6 as suas teias não prestam para vestes nem se pode cobrir com as suas obras as suas obras de iniquidade a obra de violência há em suas mãos então o texto aqui já até diz as teias que eles teciam a polha de pigueira não poderia cobrir as suas obras e Adão justamente tentou fazer o que? cobrir as suas obras ele tentou dar o velho jeitinho brasileiro o velho jeitinho brasileiro ele tentou ali igual muitas vezes alguns são tentados a fazer cobrir as iniquidades ok mas aí era necessário outra coisa não era necessário folhas não era necessário folhas era necessário o que? pele olha o capítulo 3 de Gênesis verso 21 3, 21 e fez o Senhor a Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu Deus sabia que a polha de pigueira não seria o suficiente olhem só o verso 9 do capítulo olha só o verso 8 do capítulo 3 e ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim na viração do dia Adão e sua mulher esconderam-se da parte do Senhor entre as árvores do jardim verso 9 e chamou o Senhor e disse Adão onde estás? verso 10 e Adão respondeu e disse Senhor eu ouvi a sua voz eu corri e me escondi porque eu estava nu mas nesse momento quando Adão se deparou com Deus e ele sabia que Deus perscruta o coração ele estava nu? não ele já tinha tecido o avental de figueira e disse e Deus disse quem te mostrou que estava nu Adão? como é que você sabe? como é que você conheceu essa questão da vergonha? você sempre andou nu por que agora você tem vergonha de andar nu? comeste tu da árvore que eu falei que não deveria comer? desobedecestes a minha lei? e aí veio a resposta sim e qual era o juiz que deveria cair sobre Adão imediatamente? morte mas aí o que que a irmã White fala que Jesus falou caia sobre mim a transgressão ou a penalidade do pecado do homem caia sobre mim e naquele momento Deus aceitou então vai cair sobre Jesus Gênesis 3.21 matou o primeiro cordeiro simbolizando que no futuro alguém puro iria ele ou iria permanentemente conceder peles ou seja peles é a justiça de Cristo creditada e imputada na conta do homem olhem comigo aí Isaías capítulo 61 versículo 10 diz assim regozijar-me ei muito no Senhor a minha alma se alegrará no meu Deus por quê? porque ele me vestiu de roupas de salvação cobriu a minha nudez com o manto de justiça notem que aqui tem o que? duas palavras sinônimas dentro do que a gente já viu salvação as três mensagens angélicas que é o poder de Deus e justiça obediência aos mandamentos como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal vossa geração eleita e uma noiva que se empeita com suas joias eis que a noiva do cordeiro está pronta então temos esses elementos aqui olhem aqui Ezequiel 16 Jerusalém nesse momento Jerusalém aqui em Ezequiel 16 vocês se lembram que nós acabamos de ler Ezequiel 16 e que a igreja estava numa condição de pecado por isso estava nua quem estava também lá no jardim numa condição de pecado estava nua Adão e Eva então Adão e Eva nesse momento Adão e Eva Adão ok igual a igreja Adão é igual a igreja aqui ambos estavam nus ambos necessitavam de salvação ambos necessitavam da justiça de Cristo Deus matou um cordeirinho e vestiu com esse cordeirinho Adão e sua mulher agora olhem aqui em Ezequiel 16 Ezequiel 16 o versículo 7 diz que elas estavam nus e o verso 8 diz Ezequiel 16 8 e passando eu junto a ti vi e eis que o teu tempo era um tempo de amores e estendi sobre ti a aba do meu e cobri a sua nudez e cobri a sua nudez verso 10 e eu te vesti com roupas bordadas e te calcei com uma pele de texugo e te cingi com linho fino e te cobri de seda assim verso 13 foste ornada de muitas coisas valiosas de um vestido de linho fino e de seda bordados e outras coisas mais e mel e azeite e se tornou então formosa isso foi o que Deus fez com Jerusalém isso também foi o que Deus fez com Adão e Eva concedeu a eles uma segunda oportunidade ao matar aquele cordeirinho Deus estava dando uma segunda chance para Adão e Eva assim como ele estava dando uma segunda chance para a igreja em Ezequiel 16 peles justiça de Cristo o caráter de Cristo introduzido na nossa vida ok como estamos até aqui podemos avançar então ok então vamos agora para Apocalipse 16 sabem qual foi a última vez que Jesus falou deixem aberto em Apocalipse 16 e olhem Apocalipse 3 comigo Apocalipse 3 Apocalipse 3 Apocalipse 3 versículo 22 quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz as igrejas e Jesus não fala mais depois dessas coisas olhei e eis que o céu aberto e segue muitas outras coisas e Jesus não fala mais até o capítulo 16 versículo 15 onde ele diz eis que eu venho com a eis que eu venho como ladrão bem-aventurado aquele que vejia e que guarda as suas roupas para que não andes e não apareça as suas vergonhas novamente ele para de falar e só vai falar lá no finalzinho então esse verso é importante porque Jesus falou permitiu que o anjo falasse muito 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 daí ele falou agora peraí eu quero falar um versículo ele foi lá e falou o versículo agora pode continuar novamente então Jesus parou aqui ele quis empatizar o seguinte olha vocês vão ter que se deparar um dia com um erro face a face e se vocês não guardarem as suas vestes vocês vão ser derrotados quando? nesta batalha a batalha do Armagedon a batalha do Armagedon então Jesus nos diz hoje na verdade esse verso se aplica a nós hoje porque quando ele diz que ele vem como um ladrão na verdade ele está se repenindo a qual evento? não pode ser a segunda volta porque antes dele voltar muitos já vão saber porque vocês se lembram que ele vai falar o dia e a hora para os santos se lembram lá na sétima praga que eles vão ouvir um trovão e aí Deus vai dizer o dia e a hora de sua volta Jesus volta como um ladrão na porta da graça que ninguém sabe quando vai fechar ninguém sabe podemos ter evidências mas o evento surpresa é o fechamento da porta da graça a irmã White até fala que a porta da graça vai fechar e por um pouco de tempo as pessoas vão continuar normalmente as suas atividades levantando cedo de jejum trabalho família até que então que de um súbito as pragas começam a cair igual foi com Noé a porta fechou sete dias muito bem lembrado a porta da graça fechou sete dias depois veio a chuva então quando Jesus diz aqui eis que eu venho como um ladrão e guarde a sua roupa só pode ser na porta da graça porque olhem o capítulo 22.11 sabem porque não pode ser a porta da graça porque quando a porta da graça se fecha o que Jesus fala quem é injusto seja injusto e quem é sujo seja sujo e quem é justo continue na prática da justiça e quem é santo continue atuando de maneira santa praticando atos de santidade nesse momento a roupa já tem que estar garantida ali ele está falando em um momento que é toma cuidado você pode perder a roupa ou toma cuidado se você não tem é melhor você adquirir porque quando você olha o capítulo 19 de Apocalipse verso 8 diz assim Apocalipse 19 verso 8 e foi lhe dado que vestissem linho fino puro e santo e resplandecente porque o linho fino são os atos de justiça dos santos quando é que essas roupas vão ser dadas essas roupas tem que ser dadas antes de Apocalipse 16 verso 15 porque no verso 15 Deus diz tomem cuidado para vocês garantirem a veste no capítulo 19 verso 11 na sua vinda eles já estão com as vestes já estão nós temos que adquirir essas vestes até o fechamento da porta da graça a porta da graça fechou ninguém se perde mas também ninguém se salva mais então o senhor quis trazer essa advertência para nós porque nós estamos falando dos últimos dias dos momentos finais em que estamos vivendo ele está nos advertindo a checarmos a nossa vida para discernirmos se nós estamos usando avental de figueira ou se nós estamos portando as vestes de linho santo que ele tem para nos dar a folha de figueira pode ser praticada de diferentes maneiras a folha de figueira é uma tentativa de ocultar até mesmo das pessoas quem realmente somos qualquer um de nós podemos utilizar roupa de figueira qualquer um de nós eu posso por exemplo estar utilizando roupa de figueira ao ser um assíduo adventista do sétimo dia talvez esta prática destituída do espírito pode estar me tornando uma pessoa que está vestido com roupa de figueira justiça própria não eu não falto um culto eu não faço isso eu sou vegetariano há tantos anos temos que tomar cuidado porque isso pode ser uma folha de figueira isso pode ser uma folha de figueira olhem comigo Isaías capítulo 1 vamos ver a folha de figueira aqui Isaías capítulo 1 folha de figueira em coisas boas folha de figueira fazendo a vontade de Deus Isaías capítulo 1 Isaías 1 verso 3 diz assim 1 verso 13 não continuei a trazer ofertas vãs o incenso é para mim abominação as luas novas e os sábados as convocações as assembleias eu já não posso suportar eu não gosto dessas reuniões solenes as vossas luas novas e as vossas solenidades a minha alma odeia agora eu pergunto foi quem que pediu incenso sacrifício e sábados Deus por que que ele odeia e ele não aceita porque isso era folha de figueira isso aqui era uma tentativa de cobrir o que realmente tinha por dentro e o que que tinha por dentro o que que tinha por dentro capítulo 1 verso 5 porque seríeis ainda castigado se mais vos rebelaríeis toda a cabeça de Israel está enferma e todo o coração fraco desde a planta do pé até o alto da cabeça não tem coisa nenhuma sã senão feridas inchadas podres e não espremidas isso é o que tinha mas quando as pessoas olhavam tinha o que folha de figueira cobrindo a real condição do povo naquele momento e qualquer um de nós pode viver esta condição de achar que fazer isto ou aquilo já é o suficiente ao passo que por dentro encontra-se nesta situação totalmente apodrecido olhem o mesmo o mesmo conceito e outro profeta dizendo Amós capítulo 5 olhem Amós capítulo 5 Amós 5 verso 21 diz olha só que palavra forte que Deus utiliza odeio e desprezo as vossas festas as festividades e as vossas assembleias solenes não me exalam bom cheiro e ainda que me ofereçais holocaustos ofertas não me agradarei delas nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos afasta de mim até mesmo os teus cânticos porque não ouvirei mais as suas melodias quem pediu todas essas coisas? Deus mas quando nós colocamos roupa de figueira no lugar da pele Deus passa a nos rejeitar sabem por quê? porque a atitude daquele que usa roupa de figueira é enganar olhem Isaías 60 e Isaías 60 5 olhem Isaías 65 Deus falando de Israel por que ele odeia as pessoas que usam roupa de figueira e nem sou eu que estou dizendo é a própria Bíblia Isaías 65 Isaías 65 verso 2 diz assim estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde quem é esse povo aqui? Israel que anda por um caminho que não é bom qual é esse caminho? andam após os seus próprios pensamentos ou seja eu faço da minha maneira eu faço do jeito que eu quero eu estou nu então o que eu faço? eu uso o que eu quero eu não quero usar peles eu quero usar folhas verso 3 este povo que de contínuo tem me irritado diante da minha face sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos que habita entre as sepulturas e passa a noite junto aos lugares proibidos come carne de porco escondido e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos verso 5 e ainda dizem não chegue muito perto de mim porque eu sou mais santo do que você porque eu sou mais santo do que tu estes são como fumaça no meu nariz um fogo que arde o dia todo Deus não gosta de folhas de pigueira por isso porque a pessoa por ter feito esta ou aquela reforma ou ter feito isto ou aquilo de bom acha-se no direito de apontar o dedo ainda que seja com atitudes para aqueles que ainda não alcançaram o nível que se alcançou esquecendo que talvez alguns meses ou anos você estava exatamente no mesmo lugar ou numa situação ainda pior hoje eu estou aqui há 10 anos atrás eu estava enchendo a cara de bebida mexendo com mulher e usando drogas então como que eu posso olhar para as pessoas que hoje ainda fazem isso sabendo que não há muito tempo atrás eu fazia isso ou até coisas piores do que muitos fazem o verso 8 segue dizendo assim diz o Senhor olha a atitude desse povo verso 8 como quando se acha mosto num caixo de uva ou seja um caixo de uva fermentado com álcool eles dizem não desperdicem porque há muita bênção nesse caixo de uva qual é a bênção que eles tinham no caixo de uva? o álcool que iam embebedá-los que iam embebedá-los então isso é folha de figueira a folha de figueira não cobre somente a nudez física cobre também totalmente a nossa visão espiritual por isso que é mais fácil uma pessoa que está no mundo enxergar que necessita de um salvador que necessita de peles do que uma pessoa que se veste com folhas quando a pessoa se veste com folhas ela não consegue mais enxergar a necessidade de peles da justiça de Cristo ela não consegue mais enxergar por isso que Deus falou a Adão tira isso isso não vai servir vamos sacrificar uma ovelha e esta ovelha sim vai cobrir a nudez de vocês aquele foi o armagedom de Adão e nós vamos passar por nossos armagedões todos os dias a fio todos os dias em decisões importantes eu faço isso eu não faço olha quantas repercussões vão ter se eu tomar essa decisão e eu sei que é a vontade de Deus eu vou ter esta série de prejuízos se eu fizer a vontade de Deus eu também vou ter esta série de prejuízos mas com benefícios de valor eterno se eu fizer esses sacrifícios talvez se eu não fizer o sacrifício eu vou ter benefícios de valor temporal e transitório então no armagedom meus irmãos no armagedom nós precisamos decidir pelo que é verdade porque se nos armagedões preliminares que são bem mais suaves formos derrotados certamente aqui seremos também porque aqui vai ser o dia em que se dividirá o mundo em dois grupos se dividirá o mundo em dois grupos verdade contra erro e a isso nós não estivemos preparados e cabode foi-se a glória então que Deus possa nos ajudar meus irmãos a mantermos firme a mantermos firme em nossa mente que existe um Deus a ser vindicado ao vencermos no armagedom pela verdade mostrando assim que o erro é uma falácia de satanás e que nós não precisamos cair nele ou praticá-lo que Deus nos ajude vamos o no o no o o o o Legenda Adriana Zanotto